Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Me implorando um filho, aí o que acontece? Sobra pra mim? Hein? Sem investigação oficial não tem matéria e a gente tem que ouvir o médico, você sabe disso. Não, veja a hora. Não vai desistir, né? Eu não tô mentindo. Antes daquele dia ele parecia um santo. Falava tanto tempo. Muito difícil. O que acontece entre quatro paredes morre entre quatro paredes.